Fala, cavaleiros! Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sensei Awakening. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui todas as novidades da atualização que acabou de chegar aqui pra gente. O pessoal lá do grupo tava mostrando que tava muito fácil de pegar a skin da China e tal, e eu nem sei que skin é essa. E pelo que parece, é muita coisa. Então ó, não esquece de se inscrever aqui no canal pra você poder acompanhar os próximos vídeos que saem aqui todos os dias. Ontem o Caim chegou no servidor de teste e a gente fez um vídeo bem bacana sobre ele. Quem quiser dar uma olhadinha lá depois, vê que ficou bem legal mesmo. E obviamente, meu nobre, não esquece de seguir lá na Twitch. Baixe o aplicativo aí na Play Store e pesquisa por Lauzera lá. E eu tô fazendo livezinha todos os dias às 7 horinhas da noite. Então se você quiser vir acompanhar, seja muito bem-vindo. Valeu? Então, vamos lá gente, sem enrolação, tamo junto, bora! Então gente, a primeira novidade eu já tinha falado pra vocês, né, que viria na segunda-feira aí. E é o novo banner do Hypnus Itanatus. Meio que vocês podem ver aqui que o Hypnus, ele vai entrar na pool por tempo limitado. Eu achei isso aqui uma sacanagem incrível. Porque, tipo, eu particularmente achei que era um erro de escrita deles lá. Porque meio que tava lá o Hypnus e o... Tipo, só o Hypnus no caso, né, ele vai entrar na pool por tempo limitado. Mas na fotinha do banner, tava que só ia entrar na pool e show. Mas não, cara, é por tempo limitado. Eu achei isso muita sacanagem da GT. E, pô, se eles começarem a fazerem isso com personagem, aí complica, tá ligado? Porque vai botar o bagulho por tempo limitado? Não faz nenhum sentido, tá ligado? Nunca fez isso, vai começar a fazer agora. Então é meio, meio punk. Mas, inclusive, se vocês quiserem que eu invoque pra vocês aí no banner aqui do Hypnus e do Itanatus, Não esquece de me mandar a continha, né, no e-mail lá, o contato3, arroba de e-mail.com também, né, Que a gente invoca hoje na live e transforma num vídeo aí amanhã. Então se você quiser aparecer num vídeo aqui do canal, não esquece. Valeu? A gente, pessoal, também tem aqui o registro do Santuário da temporada 12. Que é aquele eventinho aí onde a gente consegue, né, se a gente gastar uma grana, Fechar e pegar, tipo, um livrinho, né, a mais. Mas a gente sempre pega até a caixa de ouro, porque é o que dá pra pegar no free to play. Mas tudo bem, né, tem umas recompensas aqui em relação a reparo de armadura, né, Porque vocês já vão ver ali uma parada interessante que chegou e tals. Tem o gatinho da fortuna também chegando no dia 3, beleza, pessoal? E a caça ao tesouro. Essa caça ao tesouro aqui, ela é um evento que, tipo assim, Se você tiver sorte, você consegue pegar todas as paradas. Todas as paradas entre aspas, né, pegar os melhores itens, melhores recompensas. Se você não tiver sorte, assim, igual a mim, é só F. Você vai jogar lá e, né, não, tá ligado? Uma parada que eu queria muito na época era aquela skinzinha do Icky, Por mais que eu ache que não tem nada a ver com o Icky, tá ligado? Mas ela é bem bonita e eu... É, não. A gente tem ali um mundo invertido também, Que é basicamente aquele eventinho onde você controla as crianças pra ficar... Meio que atirando, entendeu? E derrotando os monstrinhos lá. Eu, particularmente, gosto bastante de jogar. Às vezes eu jogo lá com a galera em live, quando o evento tá ativo, né, óbvio. E olha isso aqui, gente. Reparo de armadura do Saga... Cara, eu tô sonhando, moleque. Eu estou sonhando. Vocês podem ver que o Ipno está ali do lado, então eu tô sonhando de fato, entendeu? E olha isso aqui, gente. China, fogos no orifício? Não, fogos oníricos. Legal, legal. A skinzinha da China, né, de... Violino e tal. Bem bacana, meu nome. Vamos ver como é que é a skinzinha dela ali, como que a gente pega, onde a gente pega, né. Mas é bem... Bem interessante. E basicamente, de atualização, assim, que a gente pode ver, né, num primeiro momento, é isso. Vamos ver quantos diamantezinhos, ou se a gente ganhou. Ganhamos aqui duzentão de diamante. Cara, a skinzinha dela tá muito fácil de pegar. Nossa, gente. Tá muito mais tranquilo. Porque sempre que vem uma skin, ela vem aqui na parte de SS, né. E aí, as gemas vêm aqui, se eu não me engano, e a skin vem lá. Aqui, cara, tá muito simples de pegar a skinzinha dela. Nossa, bacana. Aqui a gente tem pacote de volume de habilidade SS. Então, tem todos os SS aqui e também os EX, né. Porque eles estão botando o Odisseu como SS também, mas ele não é. Bacana, né. E, cara, tem muito item aqui. Inclusive, os buquês. Entendeu, ó. Cara, aí tem aqui também esse Cosmo aqui, que eu acho ele bem cansado, com duplo velocidade. Mas, tudo bem, né. Aí tem o Mundo Invertido, que a gente consegue aí, meio que a moldurinha, uns itens. Vale a pena você fazer, gente. Só pra pegar os itens aí, né. Tranquilo. Recompensas de acesso mensal. Ó, todo dia, né. Até o dia primeiro, no caso, a gente vai ganhar dez bagulhinhos desse aqui pra gastar lá, né. Então, quem quiser pegar no ovo aí, segura um ovo e joga lá no eventinho da caça ao tesouro. E também a gente vai ganhar uma caixa do reparo do Evil Saga. Bem bacana, cara. Vamos pegar logo aqui, ó. Show. Tem a essência do dilema, onde se a gente abrir caixas douradas, a gente vai ganhar, tipo, muita coisa aí do reparo dele. Caraca, moleque. Ó, volume de habilidade. Isso aqui é uma peça danificada. Ué. Se você concede uma peça danificada selecionada de Radamama, hein. Aí tem ali, ó. Se a gente gastar as caixinhas de armadura limitada todo dia, a gente vai ganhando uns itens, né. Então, tipo assim, interessante. Temos aqui o Empório da Gema Astral. Bem bacana. Aonde a gente pode trocar aqui, ó. Seis gemas. Fiquem espertos quanto a isso. Por uma caixa do reparo do Evil Saga. Abra pra obter materiais básicos de conserto aí da armadura. E uma chance de obter peças, né. Do Saga Maligno e On de Esquilo e também Giki de Urso. Então, não é aquela peça que, tipo... Não é aquela caixa que vem uma peça garantida. É uma que vai vir no Aleatório e Fé. Entendeu? Aqui será que eles atualizaram, ó. Cacaraia, Pion, Seia Divino, Radamantes, Mu, Chum Nebulosa, Seia de Sagitário e Cris. É, ainda não atualizaram, né. Tudo bem. Temos aqui também Gema por Poeira, né. De Cristal Roxo aí pra gente pegar os reparos, né. Dos SS. E a gente pode... Nossa! Trocar uma Gema por 80 de Vigor? Brother, então a gente pode trocar todos os dias aí. 10 geminhas avançadas por... Cara, 800 de Vigor. É isso? É 800? É, né. 10 vezes... É, 8... Cara, 800 de Vigor é muita coisa, brother. Nossa! Fiquei ligeiramente oriçado aqui, cara. O gatinho, ele vem que dia mesmo? Ele vem no dia 3, né. Caraca, eles botaram esse bagulho aqui só pra gente cair na tentação. E lembrando, gente, uma parada muito interessante também é que os Pérolas de Naga, eles vão entrar agora no altar dia 12. Então, tipo assim, pra quem sempre comprava, assim como eu aí, os Pérolas de Naga aqui no mercado, fica tranquilo agora. Dá uma segurada que dia 12, né, a GT colocou lá no Facebook que ele vai entrar no altar. A gente ainda não sabe o dia, pelo menos eu não vi lá o dia. E, cara, Pérolas de Naga, meu peixe. Incrível, tá ligado? Então, talvez esse evento aqui, se você tem já o gatinho full e muita gema, talvez valha a pena você pegar aí, né, os 800 de Vigor todos os dias, cara. Que aí, pelo menos, quando chegar, você vai ter 500 milhões, entendeu? Então, né, sabe como é que é. Aí tem aqueles eventinhos básicos aqui, né, que é só fazer as missões do jogo padrão. E vamos gastar logo aquela paradinha da China, ó. Eu vou gastar de 1 em 1, porque eu quero ver como é que, né, como é que vai ser a parada. Ó, cuponzinho de visual. Eu quero buquê ou a skin, entendeu? Pedra. É, eu também quero pedra. Pedra é bom. É não a pedra que você tá pensando, mas essa aqui. Franca, diamante, opa, buquê. Olha, cara. Caraca, moleque. Diamantezinho, pulso estelar, Vigor e... É, eu não peguei a skin, não, meu nome. Pô, meus inscritos tudo deram sorte lá no grupo dos subs, tá ligado? Ah, mas eu peguei o buquê, né? Se a gente pegou o buquê, a skin da China tá logo ali também. Então, tipo assim, não, né, tipo... Ah, não, não tá tão longe. Vai falar... Para, para, não tá tão longe. Vamos abrir aqui, gente, uma paradinha que eu queria mostrar pra vocês, ó. A gente tem uma caixinha do reparo do Evil, né? Vamos lançar ela ali. Opa! Nossa, veio o capacete do Iki, que delícia. Aí sim, papai. Tá, e veio do Yon de skill e só. É, tá. Então, gente, eu tô reparando aqui a última peça do Hades, né? E acaba... E se vocês forem ver aqui, ó... Só falta ativar. Eu preciso de 7 milhões de XP aqui, né? 7 milhãozinho aqui e mais 7 milhões pro último. Então vão ser 21 milhões. XP é a coisa mais fácil de conseguir, né? Eu consigo isso aí em praticamente um dia, né, de farm. Lembrando, se você for farmar ruim nas épocas, nunca farm no automático, tá? É... As outras, né? Tipo, titã, dimensão, altar, cofre e espaço, você pode farmar aqui tranquilo. Mas o Ruínas, ele tem uma parada que, caso você não farme em grupo, você perde 20% de XP. E caso você não farme com um amigo que você tem amizade de 150, você ainda perde mais 5%. Então, tipo, ah lá, pô... Ah, só 25%, cara. Mas se você farmar todos os dias e for botar isso na balança no final do mês, pega todo o XP, sei lá, 100 milhões menos 25%, é uma parada que, tipo assim, tu olha e caraca, cara, realmente... É praticamente aí mais um personagem, né? Tipo assim, quase no 80%. Então, tipo assim, faz diferença. Não quase no 80%, mas tipo, nível 70%, por exemplo. Inclusive, gente, amanhã vai sair um videozinho aí, né, jogando de Evil Saga. Então, não percam. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Continuem pra conferir. Nossa, ficou muito linda a artwork ali da skill, cara. Caraca, maluco. Nossa, brother. Eu já fiz um video aí pra vocês no canal, onde eu mostro aqui as habilidades, né, como que mudou, né, a habilidade aí do reparo dele. E, cara, ó, o primeiro inimigo a atacar e o primeiro aliado a gastar mais de 3 de energia, né, invocarão o intuito de Saga. Após eles agirem, Saga atacará 5 vezes, gastando 1 de energia pra cada ataque. Se o alvo não for derrotado, Saga repetirá o combo de ataques sem custo. E se o alvo tiver atacado o Saga, este recuperar 50% de PV e atacará o alvo 2 vezes a mais. Então, tipo assim, você vai poder bater 7 vezes se o cara te atacou, tá ligado? É mais ou menos nesse naip, cara. O meu aqui, deixa eu ver, 180%, 3 de energia. E aqui, aí, ali, meio que ele ataca um aleatório e tal, né, ataca de novo sem custo. O meu Evil Saga aqui, ele não tá tão forte, ele é até sem Cosmo aqui no momento. Mas, olha isso aqui, ele tá 1, 2, 4, 4. Eu queria deixar ele no mínimo, tipo, 3, 3, 4, 4, entendeu? Mas aí agora, como tá com o reparo de armadura dele, a gente vai ter que ver quais são as melhores habilidades. Mas a minha intenção mesmo é deixar o Evil Saga 5, 5, 5, 5. E vocês podem ver que no nível 5, aqui, o ataque básico, ele tem 100% de chance de envenenar o alvo. Ah, não, mas pra que serve esse envenenar aí? É pra, tipo assim, caso você envenene, meio que quando o Evil Saga pular naquele alvo, ele meio que não vai perder PV, entende? Então, tipo, ele não perde. Então, acaba que no nível 1 é 40%. 40% é muito troll, né? Obviamente, né, tem a parte também de aumentar o dano, né, do Evil Saga. Mas, cara, pô, Evil Saga é muito lindo, cara. Eu tava querendo fechar esse reparo dele, mas é que vai ficar muito caro, entendeu? E aí, tipo, sabe como é que é, né? Eu prefiro fechar ali o reparinho do Hades, depois ir fechando ali o reparinho do Ikki, do Evil Saga, de pouquinho em pouquinho, tá ligado? Fecha ali dos rank A e B, não sei o quê, né? Como vocês já viram aqui, gente, eu zerei todo o PVE aqui, né, em live com a galera. Eu tô quase fechando aqui o enredo de Renascimento também. E a gente já começou a fazer o Lenda dos Cavaleiros, ó. Zerei todas as missões aqui do Hada. O do Ayakos eu preciso do Shura reparado, e como ainda não tenho, não tem como fazer, né? Mas zerei também o do Lune, do Shon de Ares e do Shun de Armadura Divina. Aí faltam esses aqui, ó, esses três, e o finalzinho do Ayakos. Tá ligado? Então, tipo assim, a gente tá ganhando muito item em relação a essa Lenda dos Cavaleiros. E, cara, é muito simples de fazer, tá ligado? Você faz uma vez sem SS e sem EX, tenta passar desse jeito, e depois é só, né, só você passar com SS e EX. Você faz, tipo, duas vezes e fé, tá ligado? Você faz duas vezes, obviamente, tipo, o difícil e depois o pesadelo. Acabou. Você consegue zerar tudo tranquilamente. Nossa, cara, R$27. Cara, isso aqui tá... Brother, tá muito barato, gente. Vocês sabem aí que cada gema custa, tipo assim, um dólar, tá ligado? Ou era cinco dólares? Não, é um dólar, é um dólar. Que é, tipo, cinco reais, tá ligado? Então, só aqui tem 15 reais em gema. Entende? Então, ó, quando você for gastar suas gemas, pensa aí que cada gema que você tá torrando é o equivalente a um dólar, papai. É por isso que é meio, meio punk. Entende? Mas, gente, essas aí são as novidades, né, cara? Vocês viram aí que essa continha aqui, ela tá começando a ficar bem forte. E eu tô ficando muito feliz, né, cara? Porque, pô, é uma... É uma continha que tem tanto potencial, tá ligado? Aquele ventinho ali de pegar vigor tá me deixando... Tá ligado? Deixa eu ver aqui até que dia o evento vai. Até o dia três, cara. Eles colocaram só pra gente torrar todas as gemas antes do gatinho chegar. Olha que criminosos, mané. Ah, moleque. Me digam aí nos comentários. Vamos trocar essa ideia. O que vocês acharam aí dos eventos? Vocês acham que veio bastante coisa e tal? Ficaram felizes pelo Pérola de Naga aí no altar? Né, dia 12? Eu tô extremamente gritando de felicidade, cara. Porque realmente é uma parada que a gente tava querendo já há muito tempo. Entendeu? Então eu acordei muito mais feliz hoje, tá ligado? Então, muito obrigado aí a todo mundo que assistiu o videozinho aqui até o final. Valeu, falou. E não esquece de acompanhar lá na live, hein? Sete horinhas da noite da Twitch. Tamo junto e... Fé! E não esquece de acompanhar lá na live, hein?